O cara tá flicando, velho. Bora lá, bora lá. O cara tá tocando o omba ali, velho. O cara tá tocando o omba, velho. Fala aí, dinastia, beleza? Tamo de volta aqui com mais um vídeo depois de um tempo aí, sumidos. Só três meses, quatro meses, sei lá quanto tempo faz. Só alguns dias aí. Mas tamo de volta aí. Dessa vez a gente tá trazendo aí Slendtub 2. A gente já gravou do 1. Só que nos canais que a gente faz sozinho. É, exatamente. Ele tem dificuldade em falar canal principal lá. Canal principal, canal que a gente faz sozinho. Um canal single player. É, é, canal single player. Ui. Mas tudo bem. Vamos parar de enrolação aqui. E a gente tá aqui com a nossa terceira tentativa de gravação. Quarta. Terceira. Terceira. Na primeira vez a gente gravou, porém, né? O jogo deu pau e depois eu fui ver o vídeo que ficou com a tarja de... Com uma faixa d'água, com a marca d'água. Vai tomar no cu. Exatamente. E na segunda vez nós tivemos problemas porque... Tava uma bosta. Daí eu resolvi, né? Falei, ah, vamos parar com essa porra aí que tá muito ruim. Desse jogo, ele é meio paradão, sabe? Exatamente. Depende da fase que você tá. Mas vamos lá, começa aí. Então estamos aqui. Esse daqui é o novo Slendtubbs. Slendtubbs 2. E ele tem um diferencial aí que o 1 não tinha. Ele pode ser criado servidores no próprio jogo. Não precisa mais do Hamash. E a... Deixa que eu vejo se eu descubro o nome. Aqui tá bem escuro, véi, esse daqui. Nome pra casa é seu cu. Dope. Exato, véi. É claro, né, mano? Muito massa. É claro. O troço escuro. Claro não, escuro. O bagulho tá teu, sei que, ó. Tem uma luz vermelha ali que é o... O Tsukunoyomi lá do... Do Madara. É, do... Carai, véi. É labirinto essa porra aqui. É labirinto. O bagulho aqui... Ó, achei uma tigela aqui. Achei uma tigela? Não, eu achei. Cala a boca. Deixa eu ver aí. Vem junto, vem junto. O bagulho aqui parece que é tenso. Isso aqui tá com cara de ser tenso, hein, véi. Ó o bagulho de água pingando, véi. Nossa, véi. Se o monstro te encurrala numa porra dessa, você tá fudido, hein, véi. Com certeza. Já tô escutando umas batidas aqui, uns gemidos. Também. Já o som deve estar pela sala. Ai, que delícia, porra. Ai, que delícia. Ai, que delícia, cara. Vai. O meu coração tá palpitando, véi. Tô suave, não tô nem tremendo. Tô nem tremendo. Atraque! Você acha o quê? Que me assusta? Opa! Opa! O tigelo aqui. O bagulho aqui tá lembrando bastante. É... O jogo do Slender, né, só eu. É até o que o nome é Slendetubbies, né? Se ele aparecer na frente, pelo menos tá bom, cara. Pode ser ele aparecer atrás. Pode ser, tipo, que você chega e se encurralada e aparece, filha da puta. Porque se aparecer atrás, tem o risco dele querer comer seu rabo. E... Ih, carai. E fudeu. Começando a dar uns... Bum, aí. Tá. Pois é, eu falei, cara. Tá sem saída. Todos os lugares que eu tô indo, tá sem saída. Mas antes tinha saída, véi. Por que que tinha saída antes? Vira, vira pra esquerda aqui. Nossa senhora. E o medo de virar e dar de cara com o bicho. Eu também... Não tenha medo porque... É, você tá na frente, você que se foda mesmo. É, visão noturna. Ai, caralho. Caralho. Porra, é outro jogador, véi. É, véi. Eu falei, eu levei um susto nesse filho da puta. Caralho, véi. Não dá pra pôr senha no... Pois é, eu não sei. Eu não sei, eu só sei que eu caí da espaçonave. Eu fui caindo... Eu fui caindo lá de cima, bati ali. Bati quando eu bati, aí eu saí batendo assim. Ah, filha da puta. Piscoço. Chegou no começo, eu acho. Não, não é o... Puta, é o começo mesmo. Caralho. Chegamos no começo, aí, ó. Tá gritando aqui. Tá gritando aqui, pô. Tá gritando aqui. Da puta. Sai arrombado. Caralho, véi. Ele é da puta, cara. Tem coragem de lá agora, hein. Tá todo mundo aqui. Todo mundo se cagando aqui, dessa porra. Vamos juntinho, vamos juntinho. Eu vou lá, eu vou lá. Vai, eu vou juntinho com você. Ah, caralho. Sai, sai. Voltei, voltei. Sai, filha da puta. Eu trouxe mais um player, já. Tô bem quatro, já. Não, véi. Ficar de quatro é meio perigoso, né, véi. Ah, eu... Caralho, de susto, véi. Tá me dando imagem, véi. Que? Eu vou, eu vou. Foda-se. Eu tô ouvindo barulho, véi. Vamos, vamos que eu também tô indo. Barulho de água. É, vamos, vamos, vem. Filha da puta. Tá gemendo. Tá gemendo. Tô ligado, tô ligado. Tá vindo daqui, ó. Tá vindo daqui. Tá indo lá pra frente. A gente já achou alguma tigela, já, né? Já. Eu não sei quantas. Caralho. Caralho. É, galera. O bagulho tá tenso aqui. Eu gosto de tá... Opa. Opa. Tá vindo, véi. Olha ali, véi. Põe aquela, cara. Sai. 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 Sai, filho da puta. Sai, caralho. Tá me travando. Eu tô no começo. Eu tô no começo. Eu tô no começo. Eu tô no começo. Ele seguiu, integral, porra. Que porra é essa, véi? Ele tá aqui, véi? Não sei, véi. Ele seguiu alguém, véi. Tô escutando o barulho dele aqui. O cara tá vindo aqui. Eu acho que ele tá vindo até desse maluco aí, ó. O outro tá parado lá, véi. Eu tive a impressão que a minha tela bugou, véi. Mas não foi. Vamos voltar lá? Olha aqui, véi. Eu tô vendo ele através da parede, cara. Olha que bug. Nossa, que massa, véi. Ele tá na frente do maluco, cara. Ele tá dando uma trepada, meu maluco. Olha ali, véi. Pega aqui e dá uma olhada com a câmera. Eu tô vendo, véi. Ele tá tipo dando uma trepada no cara, né, véi? Olha, véi. Galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá ver essa delícia. Olha essa delícia, olha. Isso é uma delícia, cara. Olha, olha. Que delícia. Olha o mini vídeo de abertura aí, ó. O cara tá flicando, véi. Bora lá. O cara tá tocando uma ali, véi. O cara tá tocando uma. Fai, que delícia, porra. Fai, que delícia. Que delícia, cara. Fai, que delícia, cara. Fai, que delícia, cara. Filho da puta. Olha o barulhinho, você tá ligado que barulhinho aqui. O barulhinho aí é isso aí, véi. Filho da puta, cara. Aquilo lá não era pingo de água, não, véi. Você acha que era pingo de água? Que filha da puta, cara. Olha ali, olha ali. Olha ali, tá trepando. Tem dois, tem três, velho. Tá, porra. Olha ali, cara. Tô tudo se comendo, véi. Tem quatro nessa, porra, véi. Que delícia, cara. Vamos chegar perto dele? Quem que é o habilitado pra ir lá? Você ouviu a mulher gemendo também, essa, porra, dessa gemessão aqui, ó? Caralho, tá soltando, véi. Tá todo mundo, não entrepareceu do outro aí, ô, delícia. É mental, tá, ó. Caralho. Ai, caralho. Que que cê tá me encarando? Oi? Que que cês tão me encarando? Que que cês tão me encarando? Vai pra cima dele, duvido. Vai. Eu não. Vai. Eu não posso morrer, eu tô gravando. Vai você. Vai, caralho, vai, caralho. Caralho, bugou. Vai, caralho, bugou. Tchau Tchau